Tem muita gente que aposta em todas as fichas em um prêmio da loteria para poder dar a volta por cima nas finanças. Daqui a pouco, a partir das oito da noite, será o sorteio da mega cena da virada. O sonho do prêmio milionário que não acumula movimentou as casas lotéricas ao longo de todo o dia. Nada melhor do que aproveitar o último dia do ano apostando na sorte, não é mesmo? Em muitas lotéricas da região, a segunda-feira foi um tanto quanto diferente. Todo mundo na expectativa de mudar de vida. Esse eu garanto, né, meu jogo aqui. Tá com sorte? Então, vou chutar, né? Em todo o país, as casas lotéricas estão recebendo as apostas da mega cena da virada há semanas. Mas a gente sabe, né, que o verdadeiro brasileiro deixa tudo para a última hora. Muita gente apostou no bolão esse ano. Também, muitas pessoas, porque quanto mais números você joga, você tem mais chance de ganhar. O seu Everaldo, que já tinha garantido a fezinha, hoje voltou para apostar mais. Desta vez, para a família toda. Esse jogo aqui é da minha mulher e da minha filha. O meu eu joguei semana passada, segunda-feira. Tá em casa, já guardado. 280 milhões de reais. Esse valor mudaria a sua vida? Essa será a quantia sorteada na mega cena da virada deste ano. Dinheiro que faz muita gente sonhar alto. O que o senhor vai ganhar? O que o senhor pretende fazer com esse dinheirão todo? Pagar todas as minhas contas. Estamos construindo uma igreja em São Terezinha, no bairro que a gente mora ali. Se eu ganhar, eu só queria dar uma boa oferta para ajudar. E para ganhar essa bolada toda, o segredo é arriscar quantas vezes for necessário. Todo ano eu jogo. Esse ano eu joguei 220 reais. 220 reais? É. Se eu ganhar, é bem. Se não ganhar, fazer o quê, né?